Preciso te atualizar agora sobre a treta pública entre Leila Pereira e Rodolfo Landim. Incrível como a Leila gosta de uma confusão, né? Lavagem de roupa suja em público é com ela mesma. Tudo começou quando o presidente Rodolfo Landim foi filmado pelo paparazzo falando sobre uma série de temas. Entre eles o calendário apertado do Flamengo, com direito a jogo em casa, jogo fora e depois Libertadores da América, confronto contra o Bolívar na altitude. E aí o Landim usou o Palmeiras como exemplo da dificuldade dessa maratona. Ele falou o seguinte, abre aspas, com a gente, Flamengo, o Palmeiras vai querer jogar lá no gramado sintético, né? A gente sabe que tem uma desvantagem, fecha aspas. O presidente Landim estava lembrando que contra o Internacional no meio da semana o Palmeiras jogou na Arena Barueri. Nesse final de semana, mesmo com parte do estádio bloqueado por conta de um show do Soweto, o Palmeiras fez questão de mandar a partida no gramado sintético do Allianz Parque diante do rubro negro. Pois bem, Leila Pereira recebeu essa declaração e resolveu responder. E ela deu uma cutucada forte. A frase é a seguinte, A declaração do Landim me causou bastante estranheza, que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 21 e a Supercopa de 23 contra o Flamengo em campo de grama natural, não é? E ela completa, Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições, fecha aspas. E você, o que achou dessa confusão? Quem tá com a razão? A Leila gosta de uma roupa suja, de uma treta, mas tô pra te dizer que, na minha opinião, ela mandou bem demais nessas. Você pensa diferente? E você, isso, a sujida do pequeno é a sua mente. Não vou buscar uma image. Não vou dinheiro nestaimated. Não assume muito bom... E você não tem nenhum fragmento? Isso? É verdadeza que é isso. A CIDADE NO BRASIL